Olá, Malta! Estamos aqui para falar das novidades que há na nossa cell, na Anomales de Jungle, para além de alguns animais, como por exemplo este tomaleão, que está aqui muito curioso. Temos uma marca nova em Portugal, que nós estamos a comercializar, que é a RepTec, que para além de produtos de aquecimento, controlos de temperatura, as tesouras de alimentação, que dá sempre jeito, principalmente para animais que sejam um bocadinho mais arísticos. E temos também um acessório que dá muito jeito para quem tem lagartos, lagartos grandes, que é estas lulas, que são resistentes às garras, por exemplo, de varanos, por exemplo, iguanas. E temos também esta lula, que é um bocadinho mais comprida, mais resistente, o que para iguanas adultas, por exemplo, e varanos adultos, é muito bom, é para não ficar com as marcas que vai aparecendo aqui na pele, mas isto é mal tempo que já gosta. Ok? Aparece um bocado, venham ver os nossos animais, estes novos artigos, experimentem, ok? Nós vamos dizer tchauzinho e vocação mosquês aqui com este rapaz. Ok? Ora vivos pessoal! Tenho aqui um intruso aqui à minha frente, mas continuamos. Isto faz parte das novidades da maligia de jungle, eu vou estar a fazer com os meus animais, o que é muito bom. Temos o nosso camaleão. Apesar de pequenino, tem umas garras assim muito giras. Ok! Para além do camaleão e de mais alguns bichinhos, o que temos de novidade? Estão para o peixe! São pá! Não te aguenta as no chapéu?